No Novo Testamento a graça chama-se Espírito Santo. É a abertura do seu coração para Deus. Nós vivemos procurando a paz. E sabem por que a gente não encontra a paz? Porque a gente não busca em primeiro lugar a graça. Não é isso que nós falamos quando rezamos a Ave Maria, olhando essa menina maravilhosa do Evangelho? Quais as quatro primeiras palavras da Ave Maria? Ave Maria, cheia. O que é que significa a palavra Ave? Salve. A gente usa esse termo, salve. Qual é a palavra que você usa, moderna? Oi? Que oi aqui é? Oi é breque de boi. Oi, oi, oi. Quando o anjo falou, salve Maria. É o olá? Então toda vez que você reza a Ave Maria, você está dizendo, olá Maria. Não? Está é doido? Ou só isso é muito pouco. É uma palavra que ao mesmo tempo define o que ela é. A cheia de graça você vem depois. Ave, salve. Em português, qual é a palavra que você usa? Por exemplo, quando é aniversário de alguém, você fala assim, salve aniversário? Salve Natal? Você usa a palavra? Feliz. Por que que Maria é feliz? Porque ela é cheia de graça. Então a gente vê a Rezalve Maria assim, feliz Maria, por quê? Cheia. E por que que você não é feliz? É por que eu Obrigado.